Música Deputados adiam votação de projeto que cria o Instituto de Pesos e Medidas do Acre. O impasse é que a oposição quer a redução no número de cargos previstos para o Instituto. A nova data para votação ainda não foi definida. Sem consenso, projeto do Executivo que cria o Instituto de Pesos e Medidas do Estado tem votação adiada. O IPEM é uma espécie de inmetro local. Tem 20 cargos de DAS e um número não especificado de funções gratificadas. Além da previsão de salário, equivalente a 90% do vencimento de um secretário de Estado para o diretor do Instituto. A oposição condicionou a aprovação do projeto à redução do número de cargos. A proposta não foi aceita e a votação adiada para evitar a derrota. Longe de dispor dos 13 votos necessários para aprovação, o presidente em exercício manobrou para evitar a derrota. Nós vamos tomar conhecimento mais desse projeto a partir de agora, mas as informações que eu tenho preliminares é que ele vai fazer a função do que já havia fazendo o inmetro a nível federal. Só que o governo federal está passando essa capacidade, essa condição do Estado fazer. Ou seja, vai repassar recursos através de convênios e o Estado que está muito mais próximo, que tem mais condição de fazer essa fiscalização, irá fazer, já que o Estado está aqui com todo um quadro de setor de pessoal e tudo. Música